eu tô jogando eu tô jogando oh é é eu uso quando eu te e não come come é não eu tô falando de novo é e o fim acho que vai tá ai na descrição na na descrição não vai tá na é uma... eu sei, eu acho que não se lembrava do jogo, do jogo antigo é... Metal... Snoop... Snoop... Metal Snoop... Snoop... Enfim... Eu não tenho uma fase de três e a fase da água... A fase de três é a fase da água... O tipo.... Que a amareta o jogo antigo Não sei, não sei será... New people ¿Van?" O que é New people ? New people DADM... Ainda eu tenho 12... Ero Rosinho... Taxi tipo... Um... Dois... Um... 1, 2 e 5, né? E o 6 vai com tipo 4 Na verdade o 6 é o primeiro com 3, né? Então com tipo... Qual que é o 3? Não sei O que tem é? Ahamori... E o que é o 3? 3, 1, 2 e 5, né? Vamos lá! Não, vamos lá! Não, não, não! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá aí! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.